Agora acabamos de observar a entrega das coisas Temos aí, temos gasosas, frutas, gasosas, cantal Eu sou o meu papá a fazer a apresentação das coisas Tudo bem, gasosa, fina E aí minha mãe, comendo aqui no nosso cabrito Parece que nos dias que nós começamos, nós choramos E essa aqui é a confirmação das coisas A monta que não tem sido entrega na tua vida Essa é a parte da monta Essa é a monta que não tem sido entrega na tua vida Quando eu receber essa monta, é como papá grande Então, eu vou fazer uma monta que ficou acordada Eu queria mesmo, eu queria primeiro o seu bicho Então, vamos lá Tá Essa é a confidencialidade descompatria Acho que o bicho é uma confidencial entre si Acredito que chegaram no acordo Aí já a felicidade Beijo a todos Acredito que Mais uma monta que ficou acordada Mais uma monta que ficou acordada Mais uma monta que ficou acordada E aqui A gente tá sendo aquele que vira mesmo assim Até aí fazendo Até aí Uma cafedra A gente tá acompanhando Vai acompanhar ainda mais A gente vai acompanhar ainda mais A gente vai acompanhar Nossa cultura, geralmente, é só momentos Que tá mais trabalho Tá abrindo A gente vai amarra a gente 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 O 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 É só uma força da confirmação nas coisas. É um momento que tem que se realizar, porque eu acredito que é um momento muito alto, né? É um momento muito bom, então para darmos a nossa feira. É um momento de descanso, é um momento de descanso. É um momento de descanso para refrescar e refletir-nos enquanto a família do Nunga vai se ausentar, para poder então chegar a uma concursão, ver o que dá para fazer a fim do que passamos essa situação. Quanto isso, mais uma vez vamos lá fazer a apresentação das coisas. Aqui, temos aqui vinho. Super tolo ali. E o nosso cabrito. Vamos ver o que dá para fazer. Agora estamos a observar novamente a entrada da família do noivo. Depois de um time-out pedido, né? Aprendido que chegamos já a um acordo, a uma conclusão. E vamos dar por seguimento então aquela aqui apresentação dos bens que a família do Nunga trouxe. Os bens, como vemos, vão entrando e vão apossar-se os seus aposentos, os seus assentos neste caso. E nós vamos seguir esse momento. Vamos indo narrando este momento. Um momento lindo, um momento bacão. E o momento mais complicado. quando faltam os calhão, o colchão, se faltam os zambapinhos, se faltam qualquer jogo que faltam. Bom, vamos ver aí. Família, vamos ouvir. Na outra vez, nós tivemos acordado que era para pagar uma multa. Porque nós tivemos arrombado aí a janela do compadre. E tendo arrombado a janela, ficou-se para esta multa ser pago hoje. E já estava ali, passaram na mente. Vamos ouvir o livro da nossa exceleira história. Perdoai-vos. Perdoai-vos. Quem não perdoar? A quem é o entrega? Ao papai grande. É o papai grande. Esse é o momento da entrega na minha. Porque a família já veio, entrado no corpo. Agora, vamos lá. Vamos fazer o primeiro exercício. Vamos fazer o primeiro exercício. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. . . . . . . . . . Mas conforme eu ia dizendo, nós trouxemos aqui os artigos que é para efetuar o alampamento da nossa vida. E nós temos aqui a relação da compagem. A relação dominada com o alampamento da família para que? A posteriori, nós temos aqui a casa até tudo atrás, que era para fazer uma forma acerca da mesma relação. Felizmente, foi alterado o alcool garbique e nós posteriormente nos anestesamos com esses amigos que foram limitados. Felizmente, a relação vem a carta de filhos, acompanhado por 113 mil a um. Eu já disse aqui que esta carta é a primeira que está do igualito. Pode ir, pode ir, pode ir no segundo índio. Nós juntos somos três dos erros, um fato complexo, um fato complexo e um fato. E agora, um fato complexo, o bolo branco, o bolo branco e o azul. Quando estamos dois itens, hoje é um fato. Vemos aí um fato. Mas temos que ver. Porque assim vai receber um vetro do sábio. Vem também. Poxa, põe aqui. Põe aqui em cima. Ok, abre. Agora, vai lendo. Um fato completo. Um fato completo. Um fato completo. Um fato completo é tudo e dois sapatos todos. Dois tá ricos de sapato. Dois vários sapatos. Um fato também. É uns cert potem tudo. Esse abandono só de moça. O que a fomega Zenei vai lendo aí. Vai, 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 vai lendo lá. O sapato não é esse, não está mais aqui. Os dois cobertores estão aqui. Estão aqui os dois cobertores. Mas vamos dele, está aqui os dois cobertores. O sapato, tem mais um cobertores que são no patrimônio. Os dois cobertores estão aqui. Está tudo bem. Vai denejão. Dois cobertores não podem deixar. Então, uma espesa aí o que vale. Estão pelo alto, mas está o segundo. O cubo do céu. Esse fírus está aqui a perigão. . 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 Dois patos da mãe Dois patos da senhora Para a senhora Mãe, pode vir mais? Mamarota Mãe do Simão Top A mãe da nossa, mamar Simão Top Mãe do Simão Top Graças a Deus, nós poderá um pato velho E dois pares de Santana E dois pares de Santana E dois pares de Santana Vamos fazer um telegrave E dois pares de Santana Vamos fazer um telegrave Confirma Um É Noi Dois lenços de cabeça. Quatro barras de sabão. Quatro barras de sabão. Aqui, devem dizer um saco de assuntos. Mas não tem o quê? Da bolheira. A bolheira. A bolheira. Duas leões aí depois. Que fácil. Um cabrito. Cabrito está ali. Está no cabrito. Bata para gritar. Cuida o cabrito. É para bater um cabrito aí para gritar. Para gritar o pé. Posso? Doze. Doze. Doze grado de gasosa. É. Pode vir contar. Um ano. Doze grado. Conta só todo vinte e quatro. Quinta é doze quanto, quando tiver? Quinta é doze. Doze de cerveja. 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 Uma caixa de sumo, com palco. Está aqui a caixa de sumo. Não, essas duas caixas vêm metade com metade. Agora, a sócia, a sócia. Uma garrafa de vinho, com palco. Garrafa do vinho, com palco ou com palco? Não, mas. Não, mas. Sá marulay, champanhe. Não, eu até amara. O que você compra? Algumas? Irmãos? Irmãos, desmães, 3. Corpo, irmão. O que você senti? O que você spirits? Yeah. O que você senti? Nem. . 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 ʃქელლბრლაელლვლლმებრრდნვნტდღელაებთინსანცბ ობიომდვსნლლნელლენფრრეამეინლრნნითლიი� Eu mando uma roupa aqui, mas está escrito também. O Melly também, o Melly não deixa aí, venda a música. O Melly também está escrito. Whisky, sim, sim. Sim, mas ele não leva aí o Melly. O Melly, o Colapola, o Gustavo, o que? O Melly, o Melly, o Melly. O Melly, o Melly, o Melly. E o Melly. O Melly, o Melly. Melly, o Melly. Não sei, vamos lá. Tem, tem. Tem, tem. Tem. Mas pronto, não... É meu, compadre. O Melly, ultrapassa, porque aqui está... Vis-a-vis-a, sinceramente estamos aqui a ver o melo, então não é motivo de... Não é? Não é? Vai com que estava escrito? Ok. Até... Grosa de força também nos leus? Não, não. Grosa de leus dos céus, né? Não, não partiu. Não, não partiu. Já lá para partiu? Não, não partiu. Não partiu, não partiu. Então... Agora! Agora! Meu Deus! Não partiu, não partiu. Partiu o whisky ou partiu? Não partiu tudo. É o vinho do porco. Ele partiu! Ah, por um pouco! Por um pouco! Só que mal! Graças a Deus! Por um pouco! Agora vai fazer whisky. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tá tudo certo? Não tá? Tá tudo certo? Não tá? Não tá? Mano, já tá completo a... Já? Já? Já vai esquecido aí, não tá? Tá? Essa apresentação das coisas... É... E aí? Vamos passar por um... Não tá... Ó! Nós... Podemos falar um pouco muito... Vindo a apresentar... Eu estou confirmado... Para ele aqui... Dessa forma... E... Mas pode falar... Dessa forma... Dessa forma...